Música Podem falar de tudo Daquilo que é a estratégia Daquilo que é o não jogar bem Daquilo que é o ler mal do jogo Agora falta de atitude, falta de ambição Falta de acreditar que é possível o 3 pontos E isso não pode impedir Mas a ninguém, a ninguém A ninguém Nós não merecemos Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri